Olha, o intervalo é praticamente... Não, não é uma motivação. Amigas, hoje no nosso assuntinho, a gente quer conversar com você e com as meninas daqui sobre esse assunto que está aí no vídeo. Mulheres são superpoderosas? Será que somos superpoderosas? Olha, tem dias, a Bíblia diz que o poder do Senhor, o poder dele se aperfeiçoou na nossa fraqueza. E eu vou te falar, tem dia que o negócio é meio estreito, sabe? Tem dia que está salgado. Tem dia que está salgado e o negócio está estreito. Tem dia que eu falo, Senhor, só o Senhor na minha causa. Você já reparou, nós mulheres? Tem dia que a gente acorda e a gente não está se achando tão bonita. Ai, gente, eu estou abrindo meu coração, tá? Que isso, é claramente. Tem dia que eu olho e... Mas não é isso, um dia você acordar e se sentir Natal e o outro se sentir... Não todo dia eu se sentir maravilhosa, tem alguma coisa errada. Tem dia que eu falo assim, Jesus, esse cabelo, se eu for uma chapina, esse cabelo, você é louco e louça. Você bota a mesma roupa que você põe sempre, você não gosta. Aí você põe a roupa e fala, cara, essa roupa não caiu legal, gente. Então, nós temos esses altos e baixos. E tem dias que tu olha para os pelos que você diz, nem Salomão. Adoro esses dias. E é verdade, aí é tão bom. Não, e sabe o que é legal também? Quando a gente tem pessoas que a gente ama, porque a gente é assim, né? Olham para a gente e falam assim, nossa, você está bonita hoje. Por que será? Que bom que Jesus olha para a gente e fala assim, filha, você é a menina dos meus olhos. Isso é bom, não é? Isso é gostoso, né? Saber ouvir, saber que ele nos ama assim. E a gente também precisa, às vezes, ouvir das pessoas. Por que a gente gosta tanto de ouvir, né? Não sei. É, mas é uma necessidade de aprovação. É uma massagenzinha, né? A gente precisa de aprovação, de apoio, de quem está do nosso lado, né? Mas não pode viver disso. Ah, é verdade. Vira uma mulher, né? Precisa de dar um reconhecimento, né? Se não, eu vou estar sujeito ao seu bom humor, né? Eu vejo o seguinte, que a gente precisa... Não, é bem bom. Não, é porque assim, é porque assim, é... Tem uma coisa mais gostosa de você chegar em casa e o... Se você é pai ou mãe ou teu filho reconhecer você, papai, mamãe, reconhecer. Reconhecer. Gente, a minha tem 18 anos e eu quem fala... É tão legal. Quando você chega em casa, se vê reconhecido assim e reconhece. No momento em que você é reconhecido, você reconhece filho? Sim. Que Deus. Isso é maravilhoso. O ser humano precisa de ser reconhecido e no momento em que é reconhecido, reconhecer. Se eu digo assim, Gisela, você é uma bênção na minha vida. Você está sendo reconhecida como bênção, né? E aí você, pastora Marcia, você é bênção na minha vida. Eu me reconheço como bênção na sua vida também. Ai, que coisa linda! Faz um bem, faz um bem muito grande. Ai, coisa boa! Com certeza. E quantas vezes a gente aqui nesse programa, né? A gente ouve a palavra e ela nos faz lembrar quem nós somos em Cristo Jesus, né? Então, isso é tão precioso. A gente entra às vezes com algo na mente e a gente sai daqui desse lugar já transformado pela palavra, pelo poder da palavra, né? E esse amor que nos une, né? E tem que ser na nossa casa, no trabalho. A gente tem que estar semeando esse amor. E por que não ser também agente desse amor, né? Falar para alguém, você está um arraso hoje, minha amiga. O que eu acho interessante. Esse colar em toda a sua... Nem Salomão, em toda a sua vida, um colar poderoso dele. Você está entendendo? E o seu sapato também, já viu? Olha! Ele está de animal. Esse sapato. Não, ele estava escondidinho, sabia? Por que a gente, às vezes, pega as coisas bonitas nossas e a gente esconde, né? Eu falo, quer saber? Hoje no programa com esse sapato. Tudo bem. Gente, mas sabe o que eu ia falar que eu acho super, assim, interessante? A gente... O tema do programa é Mulheres São Super Poderosas. É pergunta. É pergunta. Mulheres São Super Poderosas. E existem... Vocês conhecem aquele poema? Um fã número um das mulheres escreveu. Eu devia ter trazido. Quando Deus... No momento da criação, vocês conhecem? É um poema que roda no Facebook, roda na internet. Um anjo chega perto de Deus e pergunta, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou fazendo um... Estou fazendo um negócio aqui. Ele falou assim, nossa, mas quando... Ele falou assim, você não está caprichando, não precisa... Você está dedicando muito tempo. Ele falou assim, mas você já viu a lista, o manual dela, tudo que vai nela, quando ele estava criando a mulher. Aí, ele começa a pontuar todas as engrenagens. Aí, gente, esse poema é lindo. No próximo programa eu vou trazer. Eu vou trazer. É lindo. Deus explicando para o anjo ali, a hora que ele estava formando a mulher. E o que eu acho interessante é que eu sinto, não sei se vocês sentem, Jesus, Deus, ele nos criou como a raça humana, mas eu sinto um xodózinho com a mulher. Não é preferência. É claro, a gente não vai falar heresia aqui, a gente não vai colocar coisas que a Bíblia não coloca. Mas eu não sei, eu sinto um denguinho, esse charmezinho, essa coisa da mulher ser toda rolicinha, ter as coisas no lugar, ser bonitinha, mais bonitinha que o homem. É ou não é, gente? É sim, é sim. Eles estão tudo rindo. Olha lá, marrom. É ou não é, marrom? Olha. Vocês não se sentem assim super chameguentas? Olha, eu acho que esse amor, eu vou ser muito sincera, na minha adolescência eu tive um problema muito sério de baixa autoestima, eu tinha, muito sério. Eu não me aceitava, me achava feia, horrorosa, eu chorava muito. E quando eu encontrei Jesus, eu... Você encontrou a verdade. Isso não é feio, isso não é horroroso, você é linda. Isso, isso. Fala tudo. Isso, amiga. Mas foi... Porque você não é. Isso, mas amiga, você pode ter a beleza que for, mas se olhar diferente. E Jesus, com os olhos, como você falou aquela vez, com os olhos... O filtro que é Jesus. O filtro que é Jesus, a gente consegue se ver diferente. Então, na minha vida, Jesus fez assim toda a diferença. Daquela frustrada, daquela de baixa autoestima. Então, assim, Deus, assim, ele mudou mesmo a minha história, entendeu? Então, esse carinho, esse chamego, a gente encontra. Você sente, né? A gente sente, sim. Agora, sabe assim, uma coisa que é importante a gente ver é que, assim, quando a gente coloca que as mulheres são superpoderosas, é porque eu vejo que é aquela palavra que Paulo fala ali em Coríntios, no capítulo 4, quando ele diz assim, nós temos um tesouro, que é a própria vida de Deus, que é a natureza dele, aonde? Aonde que está contido esse tesouro supervalioso, que é a natureza de Deus? Em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Exatamente. Ou seja, o mérito é dele e não é meu. Tudo dele não é meu. Aí, você pode estar falando assim, será, não será o orgulho pensar isso? Não será aquela coisa da arrogância pensar isso? É, eu vejo que não tem nada de orgulho aí. Não tem. Não tem nada de demérito aí. É o saber que, se qualquer potencial, se qualquer habilidade, se qualquer qualidade, se qualquer especialidade, digamos assim, e qualquer tesouro haja em mim, haja na Adriana, na Pastora Gisela, na Joyce, em você, na Dani, na Letícia, e em todos os homens que estão aqui, qualquer preciosidade, nesse sentido, da vida de Deus, da natureza de Deus, no que se refere à natureza de Deus, está contida nessa carne, nesse invólucro, que é essa carne, que é um vaso de barro. E, portanto, nós, se em algum momento, nos damos conta dessa habilidade, desse poder, é o que está em nós, que é dele. Isso, aleluia. Aí, sim, podemos nos considerar superpoderosas. Exatamente. Mas, geralmente, quando se fala em superpoderosas, é algo, assim, muito além. Então, eu acho que a mulher que não tem esse conhecimento da palavra... Porque ele é além, né? Ele. Então, ele dá uma sensação, gente, que você tem que ser perfeita. E o Senhor nos busca, ele nos manda ser perfeitos, né? Ele estimula que você busque a perfeição, mas a perfeição nele, por causa desse tesouro que ele coloca. Agora, essa necessidade de ser perfeita, ele leva a perfeccionismo, né? A mulher fica achando que ela é superpoderosas com as suas forças, e com as nossas forças a gente vai se cansar muito. A gente não vai conseguir chegar lá, a gente não vai dar conta de tudo. Mas, na hora que a gente descansa nele, tem essa consciência, né? Desse tesouro, desse invólucro aqui que tem, mas existe algo que vai preencher as nossas fraquezas, aí você fica de pé. Porque a pessoa que se sente muito superpoderosas, o que ela faz com o outro? Ela começa a achar que só ela faz direito, só ela que faz perfeito. Aí começa a entrar algo que Deus odeia, que é a soberba. É aquela... O ego, né? Cheio de eu, cheio de eu mesmo. Essa contextualização, ela é uma contextualização da religião. A religião, ela remete a questões em que nós temos que agir na nossa força, desqualificar Jesus, porque quem tem que dar conta sou eu. Quem tem que dar conta sou eu, porque Jesus não terminou o que tinha que terminar. Então, quem tem que dar conta... Eu vou fazer um voto? Entendeu? Porque eu é que tenho que terminar, eu tenho que correr atrás da minha bênção. Entendeu? Eu tenho que acabar o que Jesus não acabou. Aí eu vou, desqualifico Jesus, tiro o mérito dele e coloco assim pra mim. Olha, gente, eu fiz um voto. Eu conquistei aqui a minha bênção, entendeu? Então, a glória é minha. Gente, me aplaudem. Gente, me ovacionem, porque eu é que aqui, ralei o joelho, ralado de orar, gente. Olha aqui, tá ralado de orar. Tem calo, tem calo, tem calo. E você não conseguiu por causa disso, tem que ralar. E aí, eu me esbofeteio, eu me penetencio, eu entro numa rota de total fazer, 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 para que os holofotes fiquem em mim. Aí, todo mundo olha e diz assim, se para querer agradar a Deus, eu tenho que ser igual aquela ali, aquela pessoa ali, eu vou conseguir, estou fora. Aí, você desiste. Aí, quando você entende, peraí, 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 o mérito não é meu. Jesus terminou, Jesus foi completo, ele é o completo. E me tornou completa por conta dele, porque ele é que fez o tudo. Aí, eu posso entender que esse poder é o poder de amar. Esse superpoder é o superpoder para amar. É o superpoder para perdoar. É o superpoder para acolher. Eu achava que eu tinha... Eu achava que jamais viriam de nós mesmos. É, em situações que você pensa que não reagiria. Pois é. Eu achava que eu tinha só um poderzinho, mas agora eu sei que eu tenho um superpoder para perdoar. Amém. Amém. Em Deus, amém. É porque essa força de perdoar não vem em mim. Aí, você diz assim, eu não consigo. E Jesus diz assim, filho, eu te dei um superpoder para perdoar. Eu te dei um superpoder para amar. E outra coisa... É isso aí, eu vou superpoderar. Hein, pastor? E quando a gente para para pensar... Para todos os ars. Minhas lindas, e quando a gente para para pensar... Como, desde o ventre da nossa mãe, ele nos escolheu. Desde o ventre da nossa mãe, com características próprias, cada uma de um jeitinho, cada uma de uma forma. Porque ele quer realizar algo em nós e através de nós. É de nós. E o que a pastora Marcia tem para fazer, o que a pastora Gisela tem para fazer, o que Tosi tem para fazer, o que eu... É insubstível. Deus tem algo específico com cada uma de nós. Agora, eu vou fazer uma pergunta. A Marcia sempre fala, a Tosi pergunta sempre as coisas... O quê? É uma pergunta que eu quero, porque eu acredito que muitas amigas, muitas queridas que estão em casa, estão ouvindo a gente falar, e elas devem estar assim, ai, desejando isso, tudo que a gente está mostrando, que a gente está falando. Elas podem estar se perguntando, como é isso? É um processo ou é num clique? O quê? Descobrir que esse poder em Jesus, descobrir a sua identidade em Jesus. É um processo. Se apropriar. É um processo, amiga. Paulo fala em Efésios. Que a salvação precisa ser desenvolvida. Aí você diz assim... Para ela não desanimar, porque se ela acha que de uma hora para outra ela não conseguiu isso, mas amiga, é um processo, é um caminhar. Isso. Aí Paulo diz assim, que a salvação, ele fala assim, desenvolvei a vossa salvação. Aí, se você não entender, não ler o capítulo inteiro, você não colhe a pérola dessa frase. Porque Paulo não está dizendo assim, olha, termina de fazer o que Jesus não fez. O que Jesus não completou. Pois é. O desenvolver é, a palavra remete a crescer. Desenvolva, ou seja, conheça o que você recebeu. Sabe? É como a Joyce no último programa falou, você tem uma conta bancária, né? Não foi isso que você falou? Foi, Adriana. Você tem uma conta bancária? É. Aí você não conhece que lá dentro, o que que tem lá dentro? Quanto que tem? O que que eu posso fazer com isso? Pois é. A salvação é uma coisa. Você tem que saber, desenvolver, crescer nela. O que que é isso? E isso não é assim, uma vez que eu adquiri, já tenho, acabou, não preciso dar conta disso, deixa isso lá, lá para trás e eu vou para... Não, eu preciso estar o tempo todo, em todo o processo da minha vida cristã, até hoje, até hoje, eu nasci num lar cristã, aceitei a Cristo como meu salvador, aos sete anos, e a esposa do pastor olhou para mim e falou assim, você não precisa aceitar Jesus não, minha querida, você já é filha de crente. Ai, Jesus. Ai, eu digo, não, 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 é que eu vou aceitar, sabe por quê? Porque é o seguinte, salvação individual, eu li na palavra isso. Você falou isso para mim? Você falou isso para mim? Eu falei. Gente, ela falou assim, aí ela falou assim, ah, meu Deus, tá bom, deixa, tadinha, deixa. Você não sabe de nada. Aí eu fui lá, Jesus, eu te recebo como meu salvador e tal, e tudo bem. Aí tá certo. Então, eu comecei ali, o tempo todo, a estar na palavra e tudo, até hoje, eu tenho meu cantinho lá em casa, que eu amo. Cantinho de oração. De encontros. Aí eu vou ali, aí, gente, aí eu abro. Aí eu abro em João, Jesus falando assim, é, olha só, eu, você não me ia escolher. Eu escolhi a voz. É coisa linda, João. Para que você possa ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Ai, que lindo. Afim de que tudo que você peça ao Pai, no meu nome, eu concedo a você. Gente, para tudo, né? Para tudo, porque eu já li 600 mil vezes, mas puxa, vida, é sempre novo isso, é desenvolver a salvação, é se dar conta. E a Bíblia diz, nós somos transformados de glória em glória, né? A cada dia o Senhor tá nos lapidando, a cada dia Ele está, é, 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 nós estamos descobrindo mais a palavra, né? Olha só o olhar pra palavra, né? Senhor, uau, né? Então, a cada dia nós estamos aprendendo. Sabe por quê, Joice? Jesus, é, momentos antes dele ir para o jardim, para Ele orar, Ele estava sentado com os discípulos e contando coisas para Ele. Teve um determinado momento que Ele virou e falou assim, tem um monte de coisa que eu quero contar para vocês. Parabéns, mas agora vocês ainda não estão preparados para ouvir, porém quando eu enviar o Consolador, Ele é o Espírito da Verdade que vos levará toda a verdade. Nós recebemos de Jesus o Espírito de Jesus. Hoje nós estamos prontas para saber esse, essas coisas que Jesus queria contar naquela época, já estão todas prontas para serem contadas para a gente. Os mistérios, as grandezas do Pai, estão todas disponíveis para nós. E tem esse superpoder que a gente está falando aqui. Mulheres são superpoderosas? Somos, porque esse poder não é nosso, é bem. Não é nosso? E aí, esse superpoder para perdoar, porque às vezes o perdão, você diz assim, é tão difícil. Difícil, eu não consigo. E tem gente que diz assim, não, meu Espírito não está batendo com o dele, né? Jesus, que luta. Que luta. Não, aí a gente acha sempre impossível e parece que precisa de algo ultra-mega, pois você tem o superpoder para perdoar. E a gente é tão difícil, né? Todas essas coisas já estão reveladas. Aquela coisa de, não, perdoar é um mistério. Tem gente que diz, perdoar é muito complicado, é um embrólio, é um negócio que é muito profundo, é muito... Nossa, é irritador. Não, perdoar é assim, é uma decisão. É um processo que nunca cabe. É simples e é para agora, não é para amanhã, não, é para hoje. Como? Com o superpoder que habita em mim, chamado Jesus. Aleluia. E é tão bom falar sobre isso também, que as pessoas têm muito medo, as mulheres têm medo. A gente não tem superpoderes, não, a mulher não é superpoderosa. Assusta quando você fala, né? Porque a tendência é dizer que a gente não vale nada, que é um pobre pecador, não amassado, pecado, aquela coisa toda emocionada. É muito pelo contrário, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, no que ele fez. É um assunto muito bom. E eu acho importante também a gente estar levantando aqui essa questão, porque eu tenho certeza que muitas queridas de casa estão com os seus sonhos, às vezes, guardadas, escondidas, Na gaveta, com chave. E são tão preciosas, têm coisas tão lindas, poderosas, por causa dele, para serem reveladas através de... Né? Elas podem produzir tanto. Às vezes, vamos para o dia a dia, né? Às vezes tem uma querida em casa, que está passando um momento difícil, né? Às vezes, até mesmo no trabalho, está como eu, sendo uma mãe, vamos supor. Poxa, tem tantas coisas, Deus te dá sabedoria para você trabalhar, para você produzir, para vender algo pela internet, para ser produtiva, né? Tem tanta coisa, tem um dom aí em você. Tem algo lindo, que você sabe que tem, né? Mas a gente está lá escondido. Né? Escondido. Então, a gente não pode realmente deixar o tempo passar e perder essas maravilhas. Porque todos nós somos muito preciosos para o Senhor, muito preciosas, né? A escolha tem que ser nossa, né? Buscar descobrir todas essas coisas. Somos. Amém. Somos não por nós mesmas, mas somos a vida de Deus. Em Cristo Jesus. É João, capítulo 1, versículo 13. Nós somos nascidas de Deus. Ele é uma bíblia ambulante, ela sabe em dele. É da vida. Nascidas de Deus. Amém. Nascidas de Deus. Aleluia. E aí, o inferno quer que você tenha desorganizada a sua mente e você sabe que a sua alma, os seus pensamentos confunde tudo. Mas o teu Espírito, cheio do Espírito de Deus, discerne todas as coisas. Para você saber que esse poder não vem de você. É bom de Deus. E a palavra de Deus diz que quem crê no Filho de Deus vence o mundo. Quer vencer essas dificuldades? Crê nele, né? Amém. Crê. E a gente quer que, exatamente, incentivar você a olhar para você com o filtro da cruz, com os olhos de Jesus. Amém. Para que você se veja o que Ele tornou você. Ele tornou você santa, salva, nova criação, justiça de Deus. Ele fez isso por você. Você, antes de Jesus, sem Jesus, era, sim, uma pecadora, miserável, sem Deus, sem Jesus, não é? Era filha da ira, como Paulo coloca em Efésios. Agora, nós somos salvas, santas, superpoderosas em Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso não é um superpoder? Com certeza. E o Felicidade, Adriana, não rola, não? Tem que rolar. Só hoje que minha amiga não vai fazer aniversário? Felicidades para você. Tudo, tudo de mais maravilhoso do Pai para a sua vida. Olha aí no seu vídeo que a gente tem um versículo superpoderoso para você. Amém. Não andem ansiosos por coisa alguma, queridos. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. E com a musiquinha a gente se despede, então? Já, já, já. A gente volta já, já. Ai, superpoderoso! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 mais Tchau, tchau.